E aí Não posso me dar ao luxo de ser arrastado para o seu sono profundo Eu não estou muito afim, mas que seja Round 1, lutem! Corrente! Corrente! Seu coração! Seu coração! Você poderia ficar barato! Corrente! Não me dá! Mas como? Fica a interessa! Turma para sempre! Onda! Relâmpago! Onda! Relâmpago! Toma isso! Não é bom o suficiente! Só este! É inútil! É inútil! Não há escapatória! E aí Não há escapatória! 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 Prepara-se! Nebulosa! Gendromeda! Brilhe intensamente, minha nebulosa! Onda! Relâmpago! Round 2, lutem! Correio de Número! Isso é tudo! Não é estapatório! Isso é tudo! Correio de Número! Correio de Número! Não é escapatório! Isso é tudo! Isso é tudo! Não vai escapar da minha nebulada! Prefaz! Nebulada! Gentrômeda! Brilhe intensamente minha nebulada! Holda! Relâmpago! Vencedor! O deus da vitória ficou do lado de Atena! Eu usei muito do meu poder! Vamos lá! Vamos lá! E aí O que é o que é que? Eu fiz o seu lar de frio! Tá vendo? Eu não sei mais o que é que é que é... Mas ainda não vou ver a gripe! Mas ainda não vai dar uma olhada! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti